E aí meu povo, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra trazer um questionamento interessante. Você já parou pra pensar, por que tanta gente se sente bem, gosta, sente um impacto legal de escutar um som grave? Muitas pessoas curtem ouvir sons graves, e um dos motivos pra gostar de escutar sons graves é justamente por conta da sensação que eles trazem. Os sons graves não são percebidos somente pelo ouvido, mas pelo corpo todo. As ondas sonoras graves são fisicamente maiores que as agudas, e elas possuem muito mais energia. Por isso é tão difícil colocar ondas graves com qualidade em fones de ouvido, ou até mesmo em caixas de som que tenham um falante pequeno. Muitas pessoas pensam que já ouviram um grave de qualidade, mas a verdade é que a maior parte das pessoas dificilmente escutam uma boa reprodução de grave. Já que a maior parte das vezes que as pessoas escutam algo, escutam a partir de caixas de som pequenas, ou a partir de fones de ouvido. Mas aí vem um detalhe importante, não é porque o grave está presente na reprodução, que o grave é um grave de qualidade. Mesmo um fone de ouvido muito bom, provavelmente reproduz frequências abaixo dos 200 Hz de forma muito mais limitada do que qualquer subwoofer de 8 polegadas ou mais. Provavelmente. Os sons graves são uma das razões de ser tão diferente a experiência de escutar algo em fones de ouvido e em caixas de som. E você, gosta de ouvir graves? Qual foi a sua melhor experiência de escuta de graves? Conta aí pra gente. No mais é isso. E pra mergulhar cada vez mais no universo sonoro, em busca de uma audiofilia cada vez mais complexa e mais completa, não deixe de seguir a áudiofílico. A RZ é por aí. Até a próxima e... Tchau! Tchau! Tchau!